Hoje, meus amigos, é dia de botão Essa bike aqui na pista Hoje, nós vamos botar ela para andar Hoje, eu quero fazer um cálculo Qual a velocidade máxima Que eu consigo atingir com essa bike Rapaziada, então, fala aí galera Beleza? Eu sou o Alex Fontes e dessa vez eu estou aqui Para mais um vídeo, e é o seguinte, gente Primeiramente, desculpa encher vocês Mas deixa o seu like, mano Que o YouTube não está recomendando os meus vídeos Rapaziada, tem gente que eu pergunto E aí, você assistiu o vídeo de hoje? Ele falou, mano, não chegou a notificação O pessoal está esquecendo de deixar o like, mano Estão pegando, passando no vídeo Assistindo, dando a visualização Mas não estão dando like, rapaziada Então, por favor, já deixa o seu like aí logo de começo E deixa um comentário também, para ajudar o YouTube A voltar a recomendar os meus vídeos como era antes Mas é o seguinte, gente, voltando ao foco Hoje, nós vamos colocar essa bike aqui, mano Essa bike top, essa Aro 29 de R$ 2.500 Vamos colocar ela para andar Na pista, para andar muito E vamos tentar medir a velocidade máxima dela Com o aplicativo de GPS Que eu tenho aqui no meu celular, beleza? Então é isso aí, eu espero que vocês curtam esse vídeo Repito, deixa o like, por favor Só para o YouTube voltar a recomendar meus vídeos Quando voltar, eu paro de encher a cabeça de vocês, beleza? Lembrando que aquele canal aqui no canto Tem uma playlist inteira Só com vídeos de bike Aro 29 com bike desse tipo aqui E caso você não tenha assistido o vídeo com essa bike aqui Vai lá e assiste, mano Vai lá e assiste Para você entender qual que é a caminhada dessa bike aqui E obviamente, me der mais dinheiro aí É nóis E mais uma vez, agradecer a Contro Bike Aqui está o número dele, 9 Aqui está o número deles 9, 9, 1, 6, 2, 6, 11 Mano, dá uma ligada lá para eles Manda um zap zap, caso você queira alugar bike Aqui na Zona Norte de São Paulo Aqui na região de Santana Jardim São Paulo, Parada Inglesa e Carandiru Beleza? Caso você queira alugar alguma bike com eles, beleza? Que inclusive foi quem me disponibilizou essa bike aqui para mim gravar Beleza? Então estamos juntos Vamos partir para a pista Para vocês verem como que vai funcionar Eu vou entrar num aplicativo Chamado Velocímetro que eu tenho aqui Vou vir até aqui para somar para vocês verem melhor E esse aplicativo, ele mede via GPS Está vendo? Agora aqui está ativado o meu GPS Ele vai medir a velocidade Então conforme eu for andando Ele vai medindo aqui Então vou dar um piquezinho aqui para vocês Está vendo? 10 quilômetros Vou voltar aqui 10 quilômetros novamente Está vendo? Então ele vai contando dessa forma Beleza? Então é assim que vai funcionar o vídeo Vamos embora Meu Isso aqui vai ser loucura Eu vou pedalar tudo E por incrível que pareça A última marcha dessa bike não é tão longa Eu achei que era maior Mas não é Passar o gol eu vou Vamos embora Aqui agora, já vamos fazendo essa primeira reta A primeira medição E eu vou parar lá na esquina Para a gente ver qual é a velocidade Aqui é uma ladeira Então aqui eu não vou pedalar Para não fazer esforço Mas logo depois já é uma descida E é lá que eu vou testar É lá que eu vou começar testando Nossa senhora Ai, ai Estou de 1 Estou de 1,7 Vou deixar na oitava aqui Beleza Olha, essa é doido Aqui com a minha aro 26 Eu não subo na pesada Eu subo na leve E essa daqui Está rendendo muito Vou pedalar Isso é louco Da última vez que eu gravei Com o ar 29 Era muito pior Agora a gente tem uma visão monstra Aqui está vermelho Agora sim Aqui a gente corre Só para a segunda Agora sim É a primeira medição Para vocês não parece Mas está muito rápido Acho que pelo vento Dá para vocês ter a base O que eu faço? Eu vou Aqui os semáforos É tudo confuso O semáforo abriu Bora Se der Eu vou jogar lá Para a esquerda Olha Mas rápido Os carros Pedalando tudo Mas não dá Para jogar para a esquerda Descensa Acho que ela não escutou Mas beleza Vou jogar aqui Para a esquerda Porque aqui Ninguém anda aqui Então é mais livre Desculpa Está ofegante Mas é Da mesma forma Aqui Ela é rápida Cansativa também Ah, consegui passar A vida é muito grande Eu não consigo passar Vamos ver Parar aqui No primeiro lugar Vamos ver Qual foi a velocidade Vamos lá Primeira parada Vamos ver Quanto que está Atingindo o marcador Quarenta Quarenta e dois quilômetros Está ótimo Não está ruim Mas dá para melhorar Vamos ver então Indo para lá É mais subida Que é o caminho Que eu faço para ir embora Então eu sei que para cá É tudo subida Vamos fazer como? Virar lá na rotatória E aí nós volta Também que sempre Encontro os espideiros aqui Eu quero fazer graça Vamos botar os espideiros Para andar Vou jogar para cá de novo Agora Eu estou economizando força aqui Não estou nem pedalando rápido Olha Olha Vamos ver Próxima medição Vou fazer lá na rotatória Porque aqui ele vai calcular A média do percurso E eu não estou lento não Até que eu estou rapidinho Então eu quero ver Qual que está a ser a média Lembrando Estou com câmera Estou com as coisas Tudo pesado aqui na bolsa Então isso também afeta um pouco E o pneu está fazendo Um pouquinho de barulho Pode ser que esteja murcho Ou pode ser porque o pneu Seja de cravo Mas vamos ver Descansar Ali tem muita gente Eu não vou Nem parar para mentir Ah é Eu também estou meio cansado Olha Tem um cara aqui Com a coroa speed Aqui na frente Porque não sabe O que é a coroa speed É uma relação de bike Que é muito longa Vamos ver Se ele botar com o andar Eu vou atrás Descansa Está de fone Está de fone Porra É de fone Andando no meio da faixa Aí me quebra Em patrão Ó O limite de velocidade Aqui é 50 Belém então Vamos voltar para andar Ah é Espera para o seu queimar Queima aqui quando está pegando o shape Fecha Fecha Para no próximo Vamos ver qual foi a velocidade aqui E a máxima Agora nessa reta aí Foi 45 É Eu não acho que eu não vou passar de 50 não Para passar de 50 Eu preciso de uma ladeirinha Olha Para passar de 50 Eu vou precisar de uma ladeirinha Isso é doido Enfim gente A máxima então Foi 45 Eu esperava de verdade Um pouquinho mais De verdade Eu esperava um pouquinho mais Mas foi Muito bom Muito da hora Andou bem Não andou ruim Fora que também eu conforto né Porque Essa daqui eu estou andando na 45 Eu nem estou vendo Que eu estou andando na 45 Apagar Pena que eu não acho nenhum espideiro Essas horas nem tem mais Se tivesse daqueles caras Que faz aqueles pedaços loucos Seria da hora Vamos devolver a bike aqui Vamos Parar aqui Vou apostar Era tranquilo Nossa eu estou Nossa baqueira Sorte que eu trouxe Desodorante Mas enfim Essa daí foi a máxima de velocidade Mano 45 Foi ótimo Eu fiz isso daí Daqui a pouco eu já passo O resto das informações para vocês Beleza Mas esse daí Esse daí foi o último vídeo com a bike Espero que vocês tenham curtido Se inscreve no canal Deixe seu like Como sempre né Como eu falei no começo do vídeo O YouTube não está recomendando os meus vídeos Beleza E é isso aí Eu já volto com vocês na câmera principal E é isso aí Transcrição e Legendas Pedro Negri